Dragon Ball Super Mangá capítulo 79 entrou oficialmente para a história e que capítulo foi esse meus amigos do céu porradaria pura durante todo o capítulo que eu particularmente gosto muito. Hoje vamos comentar claro sobre o capítulo 79 de DBS, antes se você é novo por aqui seja muito bem vindo para o meu canal se inscreva, não esqueça também deixar um likezinho aqui no vídeo que vai ajudar muito no engajamento e claro ativa também o sino assim se não pede um vídeo novo de Dragon Ball bem aqui no meu canal. Inclusive caso você tenha lido o capítulo 79, deixe a sua opinião sobre o capítulo bem aqui no meu comentário que eu vou adorar ler todos os santos comentários. Tirando logo o elevante da sala, esse capítulo é bem rapidinho de ler, como ele é muito focado em ação, não teve tanto assim desenvolvimento da história, mas as cenas de luta entre o Gaze versus o Granola estavam muito boas cara. Ver o arsenal do Gaze em ação é muito legal com a criação de mil e uma armas que ele obtendo seu arsenal é bem bacana e curioso também ver o personagem dele se desenvolvendo né. Porque realmente ele nunca desejou esse desejo de se tornar o mais forte no universo, ele queria enfrentar todo mundo com as suas próprias habilidades e não muito através de hack. Eu gostei muito disso, vindo aí do personagem do Gaze, claro que não teve jeito porque a maneira que ele tava lutando não tava dando conta do Granola e teve que apelar pro hack. Não teve jeito. No geral um capítulo bastante decente, relembrando que o capítulo 80 de The Best tá pra ser lançado dia 20 de janeiro e de acordo com a Jump Festa, a saga do Granola tá perto de chegar ao seu fim. Vamos então pra resenha do capítulo 79, ele praticamente se inicia com o Helic vendo a porradaria à distância, tanto é que um dos capangas do Helic pergunta caso ele não queira se aproximar, ficar mais perto ali do combate para que ele possa ver tudo melhor. E o Helic diz, não, não, se eu me aproximar vai entrar poeira aqui no meu vinho e afinal de contas eu tenho outro lugar para ir. Eu ainda suspeito, velho, que o Helic vai tentar reunir mais uma vez as esferas do planeta Serial para que ele possa pedir mais um pedido macabro aí que vai ferrar com a vida dos nossos heróis, mas isso aí somente o tempo vai dizer. Voltando então pra treta principal, enquanto o Goku tá ali tentando segurar o Gaze, o Vegeta dá finalmente a semente dos deuses pro Granola cometa, até que ele faz isso e até se surpreende, né, com o fato de que ele tá completamente curado. E logo em seguida o Granola então acaba ajudando o Monaito que tava prestes a tomar uma pimbanha ali do resto dos itens, Granola chega, resolve toda a situação, ele não mata, claro, nem a Maki, nem o Oil, deveria, deveria, mas whatever, né, tudo bem, Granola bondoso. E antes que ele pudesse partir pra cima do Gaze, o Monaito ele acaba entregando o parceiro do Granola de volta para ele, que é claro, o Tzimel, tanto é que o Tzimel tá assim, pô, tu agora é o mais forte no universo, tecnicamente você não precisa mais de mim, tu vai me tacar fora de novo. E o Granola tá, não, não, sou um novo homem agora. E aí sim começa a treta, o fight entre Granola versus o Gaze, não tem muito o que comentar assim nessa parte da resenha do capítulo 79, porque é pura ação, muito boa, diga-se de passagem. A gente viu ali o Gaze utilizando várias ferramentas em combate, escudo, lanças, até benditas kunais, como é que pode, até mesmo a bola de demolição ele utilizou em combate e todos esses ataques não estavam surtindo nenhum efeito no Granola que tava praticamente, ou ele contra-atacava tudo ou estava tancando tudo, tava impressionante. E aí é revelado rapidamente no capítulo que praticamente o Gaze não tá utilizando meio que os seus poderes e o mais forte do universo, ele tá usando as suas próprias habilidades pra tentar derrotar o Granola. E eu particularmente respeito muito isso vindo aí do Gaze, tentando, né, cara, lutar com as suas próprias armas e não meio que utilizando os jaques em combate, porque ele não gosta disso. Mas, novamente, não teve jeito, chegou a um ponto em que claramente o Granola tava com a vantagem. E a partir do momento em que o Gaze começa a utilizar realmente os seus verdadeiros poderes como o mais forte do universo, aí que o jogo vira, cara, porque imediatamente o Granola começa a ser subjugado, tanto é que parte da vestimenta do Granola se vai. Eu particularmente gostei muito desse look aí do Granola com essa vestimenta preta aí dele, e a luta começa a ficar muito mais acirrada pro nosso querido seriadinho. Tanto é que, enquanto eles estavam lutando, eles estavam utilizando o teletransporte, irritando muito o Goku que tava assim, ué, eles estão spamando o teletransporte como se não houvesse amanhã. E eu, hein, que demorei maior tempo pra aprender esse negócio. Um pouco engraçado esse comentário do Goku, eu tenho que admitir. E uma outra coisa que também acontece durante a luta entre esses dois é que, aparentemente, em algum momento ali, o Gaze acaba utilizando o Hakai. Pois é, né, já tinha já indícios de que no passado o Granola, ao virar o mais forte do universo, também ganhou acesso ao Hakai. Olha, é tanto do Hakai, essa galera que eu vou te contar, hein. Já chegando, então, praticamente no fim do capítulo, a luta entre esses dois está praticamente pau a pau. Mas aí vem um comentário da razão do Vegeta-sama, onde ele praticamente diz que, embora o Gaze se tornou o mais forte no universo, ele ainda tá um pouco inexperiente com esses novos poderes dele, diferente do Granola, que já tem mais um pouquinho de experiência com os poderes aí do mais forte no universo, etc. E o próprio Vegeta comenta aqui, os movimentos do Granola, no geral, são muito mais precisos e refinados do que os movimentos do Gaze, ou seja, tem isso. Lembrando que o estilo de luta do Granola consiste, realmente, em acertar os pontos vitais dos seus oponentes. E é assim que se encerra o capítulo 79, com esse impasse ainda entre o Gaze e o Granola. Eu tenho certeza que esse impasse deve ser resolvido, acredito eu, já no próximo capítulo mês, que vem em janeiro. Até porque tudo indica, realmente, que o Gaze é uma espécie de boss secundário, tá ligado? Que o Eric vai ser o verdadeiro e grande vilão dessa saga aí do Granola, eu tenho certeza. Praticamente, esse é um pouco os meus comentários com relação ao capítulo 79, já que ele foi um capítulo muito mais de ação, não teve tanta coisa assim de história para que eu possa comentar aqui na minha resenha. Mas, novamente, eu particularmente gostei muito das cenas de ação desse capítulo. O Torotaro tá realmente de parabéns, o traço bem bonitinho, ver o estilo de luta do Gaze em ação é muito bacana e ver, de novo, o Granola lutando com tudo é simplesmente excelente. Relembrando, mais uma vez, que o capítulo 80 tá passando lançado dia 20 de janeiro, daqui a um mês exatamente, ou seja, marquem aí nos seus calendários, beleza? Muito obrigado a todos, esqueceram o vídeo até aqui, não esqueçam de deixar um likezinho que ajuda muito o engajamento. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo para o meu canal, se inscreva, faça parte da família, até a próxima galera, fui, valeu, paz!